Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, Jesus, cuide da gente, Jesus, faça que nada de ruim aconteça com a gente, Jesus, Jesus, tire todo esse coronavírus, todas essas doenças, faça que a gente possa voltar a viver, faça que a gente possa voltar na nossa vida normal, faça que a gente não pegue nenhuma, nenhum vírus, nenhum coronavírus, cuide todos os nossos professores, nossa família, nossos parentes, nossos amiguinhos, Jesus, nos abençoe, Jesus, faça que cada aluno faça e nenhum fique no quarto ano, Jesus, Jesus, nós chamamos muito, Jesus, nós chamamos e queremos que esse coronavírus saia, nós te pedimos isso que nós te pedimos, Jesus, Jesus, amém. Eu vou compartilhar aqui a página de hoje, sexta-feira, sextou, meus amores. Pegar o livro quatro. Abre o livro onde nós paramos. Abre o livro onde nós paramos. Abre o livro onde nós paramos. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela do livro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O livro onde nós paramos. Fala, Débora. Pronto, o seu vídeo não está desligado? Não é por causa disso? Não, eu estou tentando na hora que eu conseguir, eu vou ligar aí. Só um pouquinho. Vai ler essa página 119 e 120. Tá. Vou ter que abrir meu e-mail, porque não está pedindo para abrir o e-mail. Valeu. Obrigado. 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 Agora eu vou conseguir. Números decimais e o sistema de numeração decimal. Podemos representar unidades, décimos e centésimos utilizando apenas placas, barras e cubinhos. Vamos considerar a placa como uma unidade, um inteiro. Essa aqui é igual aquela que a gente tinha lá na sala. A décima parte da placa é uma barra que equivale a um décimo da unidade. Tem 10 aqui, ele equivale a um décimo, 0,1. A centésima parte da placa é um cubinho e equivale a um centésimo da unidade, que é 0,01. Uma unidade equivale a letra A. Quantos décimos? 10, isso mesmo. Vocês conseguem ver aí? A figura não pode aumentar muito, porque ele desconfigura. Vocês vão ter que dar um olho na tela de vocês, porque não conseguem aumentar mais que isso. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver. Obrigado. Débora, só um pouquinho, vai copiando, não tem como não alterar. Débora, dá zoom no seu. Fala, Débora. Eu só queria perguntar se tá certo que eu acho que na B é 100, né? É. Tá certo. Um décimo equivale a dez centésimos. 0,1 é igual a 0,10. Observe a leitura e a representação do número decimal 2,54. Utilizando placas, barras e cubinhos. Olha lá o quadro. Parte inteira, parte decimal. A vírgula é sempre embaixo da vírgula. Lê C. Como que eu leio isso daí? Eu leio duas unidades e cinquenta e quatro centésimos. Ou duas unidades e cinco décimos e quatro centésimos. Ou dois inteiros, cinco décimos e quatro centésimos. Vira a página. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Fala. Fala, João. Fala. Eu levantei a mão sem querer. Fala, João. Eu não consigo ver o que está escrito na aba e acerta. Está azul na sua tela, porque se ela aumentar da minha, desconfigura. Você tem que aumentar na sua. Eu não consigo aumentar da minha. É essa a opção que você tem. Se eu aumentar da minha, fica pior, porque aí ela fica embaçada. Se eu aumentar da minha, ela fica embaçada. Então, se eu aumentar da minha, desconfigura, muda a página. Gente, tem gente que não está levantando a mão, só que está com o vídeo desligado. Não tem como. Impossível. Levanta a mão com o vídeo desligado. Como é que eu vou ver? É que algumas pessoas, é que a gente entra na aula com o vídeo desligado. Oi, Lucas. Eu não consigo dar zoom aqui no notebook, não. Então, mas aí, o que acontece? Eu também não. Se eu der zoom no meu aqui, vai para outra página. Não tem como. Tem que tentar olhar aqui. Eu não sei como dar zoom no notebook, então. Vai ser difícil. Deixa eu ver também. Onde você... Sabe onde você põe o dedo para mexer? Sim. É ali que eu vou já dar zoom. Você faz assim, ó. Vai abrindo devagarinho. Não dá certo, não. Então, se eu der zoom no meu, vai sumir. Vai para outra página. Não dá certo, não. Obrigado. 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 Ô, prof, você não consegue falar o que tá escrito aí pra gente conseguir colar? Na página 120, letra A, duas placas, seis barras e um cubinho. Vixi, agora... Pronto? Na letra B. Três placas, duas barras, quatro cubinhos. Três placas, duas barras, quatro cubinhos. Fala, Jô Otávio, calma. Qual que é a B mesmo? Estou fazendo a... Três placas, duas barras, quatro cubinhos. Três placas, duas barras, quatro cubinhos. Três placas, duas barras, quatro cubinhos. Gente, não dá não. Gente, não dá não. Vou ir contando agora. Que letra que você tá, Winner? Cadê? Eu tô na página 121 na letra... Não, não, não. Não, não. Não, não. Ai, eu não sei porque que meu compartilhamento tá pausado. Eu não entendi nada. 4, 2, 5 e 21. Qual que você tá? 4, 2, 5 e 21. Ai, peraí. Eu vou tentar achar o livro de novo, que sumiu. Prof, calma, 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 tô procurando o livro. 5, 2, 5 e 21. Tá. Desliga o áudio. Legenda Adriana Zanotto Pronto, Débora. Ô, Débora, o que você tá colando? Você vai fazer copiar, Débora. Depois não sabe onde que tá, eu não copia, eu não posso mudar a página porque você não vai. Tá brincando na hora da aula. Eu vou mudar a página. 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 E aí 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 E aí